Ora, na uma sala de depores Sentaria pela vida fora Antes que o fim A um e nós dois Eu penso a companhia Cabe a mesma direção E exceto que o certo dia A vida não se vai Em alguma restação Depois em vida Seu sorriso a mim ilumina E a luz de despedida Eu estou em um velho Eu quero ouvir A minha vida Quero flores Em vidas Corridas No jardim do amor Eu quero ouvir A minha vida Quero flores Em vidas Corridas O jardim do amor Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh Você é o jardim, oh Oh, o caramba tá chegando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh